Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu quero falar pra vocês uma coisa, que de vez em quando eu falo que mais uma menina que eu acompanho lá no Instagram, a Fran, ela falou sobre isso, bem aleatório assim, não era um vídeo sobre isso não, ela tava comentando algumas coisas e ela falou, gente, perguntaram qual perfume que ela mais gostava, não, qual perfume que ela não gostava. E aí ela falou, nesse momento, porque o nosso gosto muda muito, o nosso olfato amadurece e é verdade, verdadeira. E gente, isso aconteceu muito comigo e eu acho que o que influencia também é o clima de onde a gente mora. Se você mora no Calorão, você vai ter repulsa por perfume doce. É difícil no que mora no Calorão gostar de perfume doce, eu gostava mesmo morando em São Gonçalo, mas muitos doces desandavam na minha pele e eu tomava repulsa. Assim como atalcados. Atalcados, na minha opinião, são para dias frescos, não precisa estar frio, mas que esteja fresco. Se não enjoo e me causa muita dor de cabeça. Eu já passei mal com alguns perfumes que depois eu cheguei à conclusão de que todos eles são atalcados. Love Chloé, Alien, Coco Mademoiselle, Flower by Kenzo e tudo porque eu usei no Calorão. Enfim, gente, vamos lá. Esses perfumes eu dizia odiar. Não é nenhuma coisa que eu não gosto muito, eu detestava. E hoje eu sou apaixonada por eles. Vou começar com esse aqui, que é o principal. Gente, esse aqui é o da Tipos. Por que eu estou mostrando o da Tipos? Eu vou deixar o site passando na tela. Nós temos 20 reais de desconto com o meu cupom LumaVip. Se você colocar LumaVip lá no carrinho, você ganha 20 reais de desconto. Cara, mega de um desconto, né? Eu acho que é a marca que me dá o desconto maior de todos os que eu divulgo aqui. Enfim, gente, o La Vie est Belle deles é perfeição. Já viu que dá pra pegar o perfume pela tampa, né? Porque isso aqui, ó... Isso aqui segura com a beleza. Gente, o La Vie est Belle deles... Se eu tivesse conhecido o La Vie est Belle deles, quando morava em São Gonçalo, acho que eu já ia começar a me apaixonar pelo La Vie. Vocês sabem que eu não curtia muito justamente por conta do quê? Do talco. O La Vie tem nota floral que faz ele puxar pro atalcado. Apesar dele ter bastante notas adocicadas, né? Ele é bem doce, bem melado. Mas eu sinto um atalcado nele gritante quando eu uso em dias quentes. Eu acho que ele é pra dias frios. Ele é super sensual, eu tenho aqui. Com todo orgulho do mundo, eu mostro que eu tenho uma via bela pra chamar de meu. Mas esse perfume é pro frio, gente. Não acho que é pro calor. Embora muita gente usava lá em São Gonçalo e ainda usa. Enfim, gente. O da Tipos, eu não sinto atalcado. Tipos, fala a verdade. Vocês não colocaram a nota floral que puxa pra atalcado nesse perfume. Porque, gente. Acho que todo mundo que odeia o La Vie é Belo é por conta dessa nota de talco. Pra que que foram enfiar essa flor no perfume? Né? Pra deixar divididas as opiniões. Porque se essa nota floral... Eu não lembro de cabeça qual é a nota floral que faz ele puxar pro atalcado. Mas se ela não estivesse aqui... Eu acho que 99% da população ia mais perfume. 100% não, porque nem Jesus agradou a todos. Não é a La Vie é Belo que vai agradar. Porém, esse La Vie é Belo da Tipos tá à perfeição. Eu sinto mais vontade de usar ele do que o próprio original. Também porque se o meu original acabar, não sei se eu teria dinheiro pra comprar outro, né? Embora La Vie é Belo Original Tester tá na promoção no site do Exame Importados. Poucas unidades acabando. Não briguem comigo caso tenha acabado quando você for procurar. Quando eu gravei esse vídeo, tinha lá no site na promoção, tá? Se você quer um espreado de qualidade maravilhoso, não existe melhor espreado no La Vie é Belo do que esse. Não existe. E eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Hein, gente? Uma bomba. Uma bomba, sim. Gente, é o tipo de perfume que você dá uma borrifada e ele vai ficar dias no seu cangote. Sério. Dias. Porque ele... Gente, isso aqui projeta muito. E é uma bomba zero que me irrita. Zero enjoativa porque a nota de talco não se destaca. Maravilhoso. Maravilhoso. Hoje eu usaria esse aqui sem medo. Sem medo de alguém se incomodar. Porque justamente o que faz as pessoas se incomodarem, eu não sinto nesse aqui. Perfeição. Melhor La Vie é Belo do Mundo. Obrigada, tipos, por lançar essa maravilha. Outro. Esse aqui da Tipos também tá sensacional. Então eu escolhi trazer esse aqui pra mostrar pra vocês. Que é um inspirado do Good Girl da Carolina Herrera. Tá lindo, né? A nova embalagem. Gente. Perfeição. É a palavra. Ele é sexy. Eu tenho. O original. E vocês sabem que este perfume, assim que ele lançou, eu comprei. Ah, maluca. Parcelei mil vezes, mas comprei porque eu queria muito. E aí, certa vez, eu fui usando o Calorão. Eu tava voltando do trabalho na Barra da Tijuca. E eu passei muito mal com ele. Tomei pânico. E não queria mais nunca mais sentir esse perfume. Gente. De uns tempos pra cá, eu tenho gostado muito de sentir essa fragrância. A ponto de borrifar pela casa. E esse da Tipos tá bem bombinha. Tá projetando bastante. O cheiro tá igualzinho ao Good Girl da Carolina Herrera. Idêntico, tá? Idêntico. Sem tirar nem pôr. Ele se chama hoje Sigla Go 105. Tá? Perfeição. O primeiro perfume... Ah, não sei se vocês sabem disso. Mas o primeiro perfume da Tipos que eles me mandaram de presente foi com o cheiro do Good Girl. Com aquela minha foto no fundo. Eu tenho ele aqui. Depois eu pego pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu localizo. Tá ali. Ó. Que eles fazem perfume com foto também, né? www.perfumeconfoto.com.br Lá vocês também ganham desconto com o meu cupom. E lá o frete é grátis. Enfim. E aí eu lembro que eles me mandaram a minha foto no fundo. E o cheiro do Good Girl. E eu fiquei... Falou logo esse. Tanto cheiro pra escolher. Good Girl. Era a época que eu tava enjoada. Eu era solteira ainda, gente. Eu sou casada aí há quatro anos. Enfim. Tem bastante tempo. Eu indico essa marca há muito tempo porque ela é muito boa. E agora eu sou apaixonada pela fragrância. A fragrância não mudou nada. A fragrância permanece a mesma fragrância de antigamente. Então porque eu não teria por que mudar. Porque ela tá idêntica ao perfume no qual ela se inspirou. Então o time que tá ganhando não se mexe. E esse aqui era um perfume que eu odiava. E eu não vivo sem hoje em dia. Sem falar que eu babo nessa embalagem da Tipos. Que eu acho ela muito linda. Tava percebendo que quando bate a luz, meio que a cor brilha. Ai, tá muito perfeição, Tipos. Vocês arrasaram. Então esses dois são os primeiros. Porém esse último que eu vou mostrar é mais impactante. Que muita gente acha ainda que eu não gosto dele. Mas esse aqui da Tipos, Coque. Ele é inspirado no Coco Mademoiselle da Chanel. Gente, sempre foi da minha vontade me apaixonar por Chanel. Porque eu acho muito chique usar Chanel. Mas a maioria dos perfumes de Chanel eu torci o nariz. Inclusive existe um que eu quero muito ter. Que é o número 5 da Chanel. Que é a primeira vez que eu senti. Nossa, eu era bem novinha. E eu lembro que eu detestei. Mas como eu falei pra vocês. Quando a gente muda pra uma região mais fria. A nossa opinião muda. O nosso olfato muda. E quando a gente amadurece também, né gente. Isso eu detestava sete anos atrás. Eu era bem novinha. Não tinha filho, não era casada. Não morava num lugar frio. Tudo mudou. E hoje eu sou apaixonada por perfumes que eu odiava mesmo. E o Coco Mademoiselle, na verdade, eu fiquei meio na dúvida. Quando eu experimentei. Eu já falei isso pra vocês, né. Eu ficava, ah, eu gosto. Nossa, que cheiro é esse que tá me incomodando. Aí daqui a pouco eu ficava, ah, não. Que cheiro é esse, gente. Que cheiro bom. Eu ficava muito, muito na dúvida. Vocês lembram dessa história? Que eu borrifei o perfume na parede do trabalho. Porque eu fiquei com medo de borrifar em mim. E passar mal. E aí eu tava lá atendendo e tal. Daqui a pouco eu, hum, cheiro bom. Onde tá vindo? Que eu esquecia. Eu, iiii. Caraca, muito bom. Daqui a pouco eu ficava, ai, que cheiro irritante. Onde tá vindo? Aí lembra. Amor e ódio, assim, sabe? Hoje eu sou apaixonada. Eu acho ele super classudo. Hoje, inclusive, eu usaria no meu casamento. Eu acho que combina com noiva super elegante. Ele é atalcado, sim. Então, se você não gosta de atalcado, né? Experimenta antes. Porque ele não é o tipo de perfume que veio pra agradar todo mundo, não. Na verdade, sendo bem sincera, nenhum desses três vieram pra agradar todo mundo, né? Vieram pra pessoas que gostam de cheiros marcantes, que chamam atenção. Faz as pessoas virarem o pescoço quando você passar. São perfumes para personalidade forte, tá? Pra gente que gosta de chamar atenção. Seja você extremamente sexy, seja você sexy e formiguinha, que eu gosto de coisas mais adocicadas. Good Girl também é adocicado, mas não tanto quanto La Vie est Belle. La Vie est Belle te remete a uma calda de caramelo junto com esse floral. Ou seja você elegante, glamourosa e sofisticada pra usar Chanel. Mas os três são para pessoas com personalidade forte, que gostam de chamar atenção. Aquele perfume que entrou no elevador, ficou no elevador, meu bem. Você pode ir embora que o elevador vai continuar perfumado com o cheiro que está em você. Eles são nessa vibe, tá? E eu não gostava e hoje sou apaixonada. E esses inspirados da Tipos são nota 10. Tem uma variedade enorme lá. Pra quem não sabe, eles também tem a linha Candy, que tem diversos perfumes gourmands maravilhosos. E também dá pra você personalizar o seu perfume botando uma foto no fundo, escolhendo uma fragrância incrível. Pra presentear também é sensacional. As pessoas sempre ficam muito emocionadas. Lá no site Perfume com Foto, que também é o site da Tipos. Vale muito a pena vocês comprarem lá e ainda ganham desconto com o meu cupom LumaVip. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.